E hoje vamos voltando aí, né, a Casa Lelabor, foi um perfume bem interessante, o Rose 31, acho que é um dos melhores perfumes, na minha opinião, de rosa do mundo, só que aqui a coisa vai pro lado rosa amadeirada, é um perfume de rosa mais para o lado do homem, vamos dizer, uma rosa masculina, tá bom? Não que mulher não possa usar, mas é uma rosa masculina aqui, tá? Rosa 31, é um perfume lançado em 2006, nariz por trás dessa fragrância, Daphne Buggy, as notas são rosa, cominho, rosa, vetiver, cedro, são as de coração, na base tem almisca, madeira goiaca, madeira de hute, incenso, olíbano e ládano, tá? Bom, vamos lá, o que você vai esperar nesse perfume? Você vai pegar um perfume de rosa amadeirado, rosas com madeira, tá? Aqui não se trata de uma rosa, aquela coisa da rosa muito apaixonante, aquela rosa mais vermelha, mas sim, na minha opinião, uma rosa, embora seja naturalíssima, eu pego aqui uma rosa mais lemate, não sei se você conhece, existe um perfume da perfumaria de início chamado Lemate, né? Uma marca de perfume e parece uma rosa dentro de um livro, uma rosa dentro de uma biblioteca, eu achei esse perfume parecido com bastante com o Lemate, uma rosa pulverulenta, uma rosa dentro de uma biblioteca, é o que eu pego aqui nessa fragrância explosencial, rosa cominho, não se preocupe com o cominho, não é muito carregado no cominho aqui, tá? Tudo esse cominho, ele já abre junto com o vetiver e com o cedro, eu já pego uma rosa em meio a nuances amadeiradas e um toque especiado do cominho, não pego muito cominho aqui, o cominho ficou bem controlado, mas ele está lá, claro, e conforme o tempo vai passando, essa rosa vai desaproxando, e essa rosa, ela parece que está dentro de uma serraleria, ou ela está dentro de uma livraria, ou melhor dizendo, dentro de uma biblioteca, tá? As nuances dessa rosa, é uma rosa cor de rosa, uma rosa mais fresca, ao mesmo tempo pulverulenta, cheia de pó, tá? Na minha opinião, é uma rosa mais dramática, não uma rosa mais apaixonada, apaixonada, enfim, uma rosa mais dramática, uma rosa mais artística, na minha opinião, conforme o tempo vai passando, a coisa vai levando mais, mais, mais para o lado, mais amadeirado, cada vez mais a rosa se funde as madeiras, se funde essa coisa de biblioteca, serralheria, enfim, e o toquezinho da fumaça lá atrás, que alguém queimando um bacu ao longo da biblioteca, tá? No modo geral, é um perfume amadeirado de rosas com nuances especiadas, tá? É pulverulento e com nuances terrosas, tá? O incenso no final abraça o olíbano e fica tudo um pouco mais ambarado, mais adocicado. No modo geral, é uma fragrância incrível, um dos melhores perfumes de rosa. Esse perfume você pode usar na sua própria meditação, você pode usar num evento, você pode usar num encontro, que é um perfume, embora não seja uma rosa tão apaixonada, mas é um perfume que tem rosa e madeiras, então ele vai te levar alguma coisa a um momento especial. É isso que eu tô dizendo pra você. E esse perfume eu acho interessante, tá? A minha nota pra esse perfume é 11 de 10, uma fragrância excelente, eu vou usar 31, um dos melhores perfumes de rosas do mundo. E você tem que acreditar nisso, porque é muito intrigante, é muito artístico, intelectual, é incrível, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, da loja parceira aqui do canal, tá? Loja de confiança, pode acreditar, chega o seu item certinho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E por favor, se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sino pra você ver as notificações, eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, foi, tchau, tchau.